A nossa delegacia tem atuado bastante no enfrentamento aos crimes ambientais e aí essa Semana Nacional do Meio Ambiente, que se iniciou ontem, a PRF faz parte dessa campanha, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, e ela começou com a fiscalização ontem e vai até sexta-feira agora, intensificando mais o enfrentamento a esse tipo de delito. O nosso foco é o transporte ilegal de madeira, o uso indevido do Arla, o combustível adequado para o tipo de caminhão e também o transporte de ouro e fiscalização também de caminhões de transporte de produto perigoso. Apesar de não ter ainda um clamor social dos crimes ambientais, nos últimos anos a gente vê que a sociedade está mais engajada para ter uma consciência, para ter um meio ambiente mais equilibrado ecologicamente. Qual o recado da PRF aos condutores e às pessoas que trafegam aqui para essa rodovia? É que eles se adequem às normas e fazer o transporte regular das madeiras, fazer o uso devido do Arla 32 para que não possa poluir o nosso meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto